Música Preciso fazer uma inclusão com respeito É o que pedem pais, professores, funcionários e alunos dos centros de ensino especial e associações conveniadas Eles criaram o movimento Nada Sobre Nós e Sem Nós Que luta contra o projeto de lei que pretende modificar a lei de diretrizes e bases da educação Ou seja, a educação especial passa a atender apenas o atendimento educacional especializado Que é o aluno que está incluído no turno contrário Só que os centros não podem fechar, eles têm que permanecer Porque existem crianças que o sistema não tem como receber A gente quer uma inclusão com responsabilidade Para que as crianças não sejam apenas números, não constem de estatísticas E que elas possam realmente ser recebidas na escola com o que elas têm de direito Com as suas particularidades, individualidades Segundo os manifestantes, a proposta do Ministério da Educação É que o Distrito Federal feche as portas dos centros de ensino especial A exemplo do que já aconteceu em todo o país De acordo com os professores da área, os alunos mais pobres não teriam condições De arcar com o tratamento de especialistas oferecidos gratuitamente pelos centros Esta professora, que dá aula em um centro de ensino especial na Ceilândia Afirma que os alunos com deficiências múltiplas seriam excluídos dentro do sistema regular de educação Falo com conhecimento, na prática, impossível um aluno com paralisia cerebral Com um déficit cognitivo significativo, com deficiência física Que são os deficientes múltiplos Serem atendidos numa escola de ensino regular Turma cheia, sem monitor, sem condições de acessibilidade Sem investimento político Então, inclusão é legal? É! Seria apoiado pela população da educação especial? Sim! Se houvesse investimento adequado Esses nossos meninos, eles são eternas crianças E que precisam desse meu espaço escolar Para desenvolver, às vezes, não a parte pedagógica Porque muitos não têm, como o meu filho, que é autista Tem 35 anos e não aprendeu a ler Mas é lá o espaço que ele é feliz Que ele consegue se realizar como pessoa E eu falo como mãe professora Porque eu sou professora há 30 anos e mãe há 35 E sei a dificuldade que outros pais passam Como eu passo, como na escola, em casa, com meu filho